Isso, e se esquecer de todo o resto. É, é muito forte. Tiago, ela me disse coisas tão lindas. Ai, é maravilhoso poder falar com ela outra vez, sentir ela pertinho, sabe? Eu sei que aos poucos você vai conseguir recuperá-los. Todos eles. É verdade que acha isso, Tiago? Não, eu não acho. Eu tenho certeza, ok? Obrigada. Ótimo. Vem, vamos fazer uma foto juntos? Pra divulgar o nosso vídeo, né? Ok, vamos. Pronto. Você tá linda. Pronto. Adorei o ensaio. Ah, e é, o vídeo vai ficar top. Você e eu somos uma dupla imparável. É. E eu queria te fazer uma pergunta. Sobre o vídeo? Não, não, sobre nós dois. Tá afim de fazer alguma coisa? Tô. No que você tá pensando? Tenho dois ingressos pra um show depois de amanhã. Ai, até que enfim, uma coisa que eu gosto. Que eu gosto de fazer no dia de chuva. É. Mas duvido. Mas duvido.